E o cara chegou a deparar o alto, não tinha? Ah, é um LED Olá, boa tarde, tudo bem? Não faço motos? Faço motos Pode ir, eu não acudei O quê? Eu não acudei, tá? Tá Pode ir, tá? Pode ir Ó, peguei R$10,40, tá? Estou me derrubando aqui e me peguei Tá, tudo bem? Muito obrigado, boa tarde Obrigada Tchau 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 Tchau